Fala rapaziada, beleza? Vamos falar hoje um pouquinho sobre a carretilha Black Max 20 da Marina. Essa carretilha é perfil alto, tem um morzão bacana, uma carretilha muito forte e vale a pena você conhecer. Mas antes disso se inscreva no canal, curta os vídeos e aciona o sininho para sempre ter notificações. Isso me ajuda muito a manter sempre conteúdo para vocês aqui no canal. Realmente isso é um combustível para a gente aqui na Fisgada. Então se você puder se inscrever, vai me ajudar bastante, beleza? Bom, rapaziada, vamos falar da carretilha Black Max 20 da Marina, esse modelo que é muito legal, muito bonito por sinal. Eu vou falar um pouquinho das especificações técnicas dessa carretilha. Essa é uma carretilha de 4.3 por um de recolhimento e ela tem sete enrolamentos, seis de esfera e um de rolete. Essa carretilha contém o alarme, esse botãozinho aqui, ó, como eu acionou ele, ó. Carretilha contém alarme. Isso é bacana para você, você destravou ela, deixa ela aberta, o peixe começa a tomar linha, ó. Vai começar a fazer o barulho, você trava e fiz o peixe, isso é show de bola. Essa é uma carretilha que tem o corpo feito em grafite anti-corrosivo, tá? Tem o carretilha em alumínio, tá? É uma carretilha que pesa, ó. 499 gramas, tá? Acabei de pesar essa carretilha. E ela tem uma capacidade linha de 0,35, 330 metros, de 0,40, 300 metros. Eu fiz umas outras contas aqui. De 0,50 você vai conseguir colocar em média 192 metros e de 0,60, 133 metros. Lembrando que semana que vem eu vou mostrar os testes com essa carretilha, tá? Então eu vou fazer o teste de peso, o teste de capacidade linha e o teste principal, que é o teste do drag, rapaziada. Essa é uma carretilha que tem 8kg de drag, então é uma carretilha muito forte. Ela é um perfil alto, mas ela não chega a ser gigantona, tá? Se você comparar ela, se você comparar ela com uma Black Max 50 Plus, né? Ela é bem menor. Ela é bem menor aqui, rapaziada, ó. Acaba sendo uma carretilha bem menor do que a 50, tá? Mas você tem capacidade linha tranquila pra utilizar essa carretilha. Deixa eu falar também das diferenças do modelo antigo da Black Max pro modelo novo da Black Max. Se você olhar a manivela, a manivela da Black Max 50 Plus é uma manivela com contrapeso. As manivelas da Black Max é uma manivela única de força. Ela não tem esse contrapeso, isso diminui um pouco a questão do peso dessa carretilha, tá? Uma outra coisa que diminuiu, e as pessoas até estranharam, mas não é motivo de estranhamento, que é uma coisa na verdade boa. É que o drag dos modelos da Black Max diminuíram, né? Comparados com a Black Max Plus, que era o modelo anterior. Rapaziada, o porquê que esse drag diminuiu? Vamos começar primeiro a pensar que 8kg de drag não é pouco drag, rapaziada. Você tira qualquer pirarada de pesqueiro, por exemplo, com uma carretilha com 8kg de drag sem problema. Você vai tirar qualquer pirarada, tá? Não tem essa de é um drag fraco. Não, não é um drag fraco, tá? Mas foi diminuído por quê? Por conta de preservar o equipamento. Se você parar pra pensar, uma carretilha nesse porte aqui com 8kg de drag pra aguentar a pressão, né, desse porte aqui, é o ideal pra ela. É o ideal pra uma carretilha daquele tamanho ali também, tamanho da 50. Você tem um drag muito maior do que isso, você vai forçar o equipamento, você pode sim ter um problema no antirreverso, você pode ter vários tipos de problema. Então, uma carretilha com 8kg de drag é uma carretilha muito forte e foi diminuído pra esses modelos da Black Max, justamente pra garantir a durabilidade do produto, pra ele durar pra sempre com você. Se você cuidar bem, isso é uma carretilha que vai durar muitos e muitos anos tranquilamente. Então, foi por conta disso que foi diminuído o drag e teve um outro reforço também nesses modelos novos, que é um sistema duplo antirreverso. Que é realmente pra não abrir o bico, rapaziada. Esse sistema duplo é pra garantir que a carretilha vai aguentar a pressão que vai ser colocada nela. É uma carretilha realmente muito forte e muito durável. Essa é a vantagem dessa carretilha, na minha opinião, desse modelo da Black Max novo, tá? Eu tenho a Black Max Plus, uso bastante, mas a Black Max nova, ela realmente é uma carretilha que compensa muito mais, rapaziada. Que é uma carretilha muito forte e muito resistente. Vamos falar agora um pouquinho pra que que essa carretilha é indicada. Ela fica excepcional pra peixes de couro. Falando em Rio, estamos falando em que? Pintado na Argentina, ela vai aguentar. Tem capacidade de linha pra isso, tem drag pra isso, tem resistência pra pescar esses peixes. Você pode utilizar ela pra levar pro Pantanal também, pra pescar peixes de couro lá, vai ficar bacana. Você pode pescar piraradas em Rio com essa carretilha, que ela tem capacidade de linha pra tirar. Em pesqueiros, rapaziada, ela fica excepcional também pra essa pescaria. Então você pode pescar tranquilo pirarada em pesqueiro, jaú em pesqueiro. Você pode pescar caixapira, grandes pintados. Ela vai ter resistência. Se você colocar 133 metros em média de 0,60, rapaziada, você tem capacidade de linha, força e bitola de linha nela pra você brigar com piraradas em qualquer tipo de pesqueiro. Não tem problema. É uma carretilha que vai aguentar esse tipo de briga. Essa daqui é minha e logo mais vocês vão ver ela em uso que é uma carretilha excepcional, rapaziada. Então eu indicarei ela pra essas modalidades e aquele toque básico que eu vou dar pra vocês, ó. Você vai trabalhar na espera com ela, certo? O que que você faz? Você vai... Você jogou sua isca ali e tal. Você destrava essa carretilha. Ativa o alarme. Rapaziada, o peixe vai começar a tomar linha. Ó. Você vai ouvir. Rapaziada, ele começou a tomar linha. Você ouviu, você vem aqui, trava a carretilha e fisga o peixe. Essa é a maneira mais efetiva, na minha opinião, de trabalhar com ela na espera. Eu não gosto muito de trabalhar com carretilhas, com o drag fechado, no suporte, aquela coisa de... Eu acho legal você deixar o peixe de cor acomodar a isca e correr. Se você estiver usando um circo-hook, por exemplo, você vai ter muita vantagem. Ele vai acomodar, vai começar a levar. Você tem um tempo de esperar ele acomodar e aí você só travou, segura. Você vai pegar o peixe de cor, vai pegar a sua pirarada, vai pegar o seu jaú, vai pegar a sua pincaixada, sua cachapia, seu jum de aronça. Então é uma carretilha excepcional e pelo tamanho dela eu não acho ela tão pesada. Então se você pensar em 499 gramas, não é uma carretilha tão pesada assim. E vale muito a pena. Essa carretilha não tem a estrela de drag ponto a ponto e nenhum ajuste fino. Mas é super tranquilo. Isso aqui não é um problema, tá rapaziada? Você vai sentir. Você está trabalhando, você vai puxando a linha com a mão para sentir o ponto de drag que você está colocando. Se está muito apertado ou muito solto. Isso é normal na pescaria. Então é uma carretilha muito bacana. E ela tem alguns acessórios também. Você tem um prendedorzinho aqui embaixo para você prender no seu heel seat, tá? Para não forçar o heel seat da sua vaga. Você prende aqui junto. Você tem mais um apoio para segurar ela. E ela também vem com uma chavinha que serve para você prender essa pecinha embaixo. E para você também mudar a posição da manivela que você pode deixar ela um pouco mais comprida. Para você ter uma restorca. É uma manivela muito bacana e muito confortável, rapaziada. E eu tenho uma parceria muito bacana com a loja Luna Pesca. Esse produto e outros você encontra no site. É só você falar com o Luiz e manda mensagem no chat que ele vai te responder. E o seu material vai chegar até você com velocidade e confiabilidade. Porque esse vendedor realmente eu recomendo. Beleza rapaziada? Então o meu review de hoje foi da carretilha Black Max 20 da Marini. Esse modelo que é meu. E que logo vocês vão ver eu utilizar para pescar grandes pilharadas. Beleza? Beijo a todos e até as pescarias.